Se eu te falar que isso aí é videogame, eu sei que você nem vai acreditar a princípio, mas calma que vai aparecer mais. Não só é videogame, tá? Que eu sei que é incrível. Mas é Cyberpunk 2077. Mano, eu tô... Desacreditado. Papo reto, tá? É óbvio, uma série de mods, uma série de filtros de iluminação, o filtro da NVIDIA de inteligência artificial. Tem um monte de coisa colocada, mas sim, é o... Isso é inacreditável, tá? Isso é inacreditável. Olha o visual do jogo com o conjunto certo de mods. Não, é inacreditável, tá? Detalhe, isso aí tá rodando em 8K, tá? Então, eu tô gravando... De nada, eu já tô gravando em 4K pra vocês, porque todos os vídeos aqui do canal hoje são em 4Ks, né? Foi um upgrade muito difícil de fazer já. O 8K, gente, chega num futuro, tá bom? Prometo pra vocês. Vamos dar mais uns 4 aninhos aí, aí a gente faz em 8K. Mas, cara, é impressionante, é impressionante, né? O que é mais engraçado é a gente pensar que isso é possível porque tá sendo feito em cima da Red Engine, né? Pra quem não sabe, a CD Projekt Red, né? Usa a Red Engine, que é essa engine do Cyberpunk 2077. Cara, e ela é impressionante em vários sentidos, né? O Cyberpunk, ele é um jogo, mano, que daqui 10 anos a gente vai olhar artisticamente, visualmente pra ele, a gente vai ficar impressionado com o jogo Vanilla, né? Mas, mano, como ele virou esse novo benchmark da RTX, né? Da NVIDIA, eles colocaram o modo de gráficos melhores, ele tem cores muito bonitas, né? Tem um design near future, né? Futuro próximo, que encanta muito. Mano, a gente vai ver coisas incríveis nesse jogo nos próximos anos. Pique o que a gente vê com Skyrim, né? Porém, de tudo, o surpreendente é saber que essa engine, que é tão incrível e que permite esse jogo estar nesse visual que vocês estão vendo, tá sendo abandonada pela CD Projekt. Loucura, né? Porque, bom, vocês lembram, o lançamento foi caótico, a engine definitivamente ainda não era boa o suficiente pra aguentar tudo isso, né? E mesmo aquela geração não aguentava ainda. No caso, o PlayStation 4 e tal. Xbox One. Mas é incrível o que essa engine é capaz, né? E aí eles vão abandonar, eles vão pra Unreal, que é uma engine também surreal, né? Não tenho o que falar. A Unreal, ela é uma engine que vem evoluindo gradativamente. O The Witcher 4, eles já falaram que eles vão utilizar a Unreal Engine. E, de novo, a Red, que é essa aí, tem severas limitações. Olha isso. Ó, louco, pô. Ela tem severas limitações, né? De desenvolvimento e tal, de desempenho. Eu queria até lançar uma pergunta aqui no ar pra vocês, que ultimamente estão gostando desses vídeos, né? Que a gente fica batendo um papo, refletindo e tal. Muito obrigado pelo carinho, pelas participações de vocês nos comentários. Eu sempre que possível eu vou lá, eu dou like nos que eu leio, né? O coraçãozinho, eu respondo. Então, muito obrigado pelo... Mano, altíssimo engajamento que estamos tendo com esses conteúdos, né? Mas, enfim, vou deixar essa pergunta, então, aí pra vocês que gostam de entrar nesse debate e sempre enriquecem tanto a nossa conversa. Talvez, talvez, esse jogo tenha sido um dos poucos que a geração passada não dava conta, né? Recentemente a gente tá tendo muitos jogos, o pessoal tá questionando muito a questão visual e tudo mais. Vocês sabem que eu sou um assíduo defensor do desempenho e da qualidade de vida que o SSD proporciona. Mas, com o Cyberpunk, talvez tenha sido o primeiro jogo... Tô sendo ousado, tá? Tô falando de cabeça, mas... O primeiro jogo... Não, talvez o Horizon... Não sei, porque o Horizon... Eu ia falar do Horizon Forbidden West. Mas o Forbidden West, ele teve o seu primeiro jogo lá no PlayStation 4, né? O The Last of Us Part 2, PlayStation 4. O que o Play 4 e o Xbox One não aguentaram foi Cyberpunk, né? A gente pode questionar aqui milhões de coisas, como, por exemplo, como eu falei. A engine não ser muito boa. Mas, de novo, fica a pergunta. Será que esse é o único jogo... New Gen que a gente tem? Vou deixar no ar. Vocês vão lembrar de jogo que eu não lembrei, né? Mas... Não acho que é um absurdo. Talvez não seja o único, né? Talvez eu esteja exagerando quando eu digo que é o único. Mas um... Olha isso, cara. Um dos únicos. Um dos únicos não é... Esses aí são os carros mod, né? Então, talvez, sim, seja um dos únicos jogos aí. Deixa eu dar um loopzinho aqui enquanto isso. Mas só pra dar o crédito que eu não dei, né? O crédito aí é o Next Gen Dreams, tá? Vou deixar aqui um likezão. O conteúdo dele é basicamente isso, tá? É postar mods de Cyberpunk, né? E ele coloca mais ou menos as instruções que ele usa aqui, né? Então, como eu falei, ele usa o AI Reshade, que é ele que fez, né? Está em beta. O Nova Lute, que é o que muda a iluminação. E o HD Reworked Projects, que são provavelmente aí algumas das texturas. Mas, mais do que tudo, ele usa o NVIDIA RTX AI Filters. São os filtros de inteligência artificial da NVIDIA, né? Então, se a gente olha bem pros cantos, eu sinto que tem algumas coisas que estão popando, né? Mas o que é impressionante mesmo é o centro da tela, né? Enfim, de novo. Talvez tenham outros jogos. Vai ser muito legal se vocês conseguirem listar jogos aí que realmente são New Jam, né? Realmente são jogos PlayStation 5, Xbox Series. E o resto tá sendo... Eu vi uma teoria hoje, tá? De que a gente tá sendo colocado, como as gerações anteriores, sendo ultrapassadas, né? Mas é mais uma maneira de forçar a gente a trocar de hardware. Eu acho exagero, tá? De novo, eu vejo muita vantagem no SSD. Mas, ainda assim, isso aí realmente talvez seja o único jogo que não daria pra esticar o PlayStation 4 e o Xbox One pra receber, né? Será que a gente precisa de mais disso? Ou será que no final das contas não vale a pena? Enfim, compartilha esses pensamentos que é bom demais ler. Videozinho curto, mas eu gostei de fazer, porque olhar pra isso aí é satisfatório demais, bicho. É nóis. Até a próxima. Valeu. Fui.